A segunda pergunta, Roberto, o que você está achando do governo Bolsonaro até agora? Claro, eu acho que o governo Bolsonaro é muito bem intencionado. Muito bem intencionado, mas que tem tido muitas dificuldades com todos que estão à volta dele, quase todos, como o Sérgio Moro e o Paulo Guedes, não, entende? Eu acho que esses realmente estão colaborando sempre com ele, mas a volta dele eu acho que ele está tendo muita dificuldade para realizar os planos dele, e fazer tudo aquilo que ele prometeu fazer, ele está tendo muita dificuldade, mas eu acho que mesmo com essas dificuldades ele tem já feito algumas coisas. Eu torço pelo Brasil. Eu torço pelo Brasil, torço que ele faça tudo aquilo que ele pretende fazer e que ele falou que ia fazer. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Elf Espaços Reportagem, vídeos dos mais variados temas toda semana.